Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco com a Mariana Belliene, aprovada no concurso da Prefeitura de Balneário Camboriú para o cargo de Engenheira de Segurança do Trabalho em primeiro lugar. Oi, Mariana! Parabéns por essa conquista. Bem-vinda ao Estratégia! Oi, muito obrigada! Vamos saber um pouquinho, então, como foi a sua trajetória de estudos para conseguir primeiríssimo lugar aí nesse concurso. Inicialmente, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, de onde você é, sua idade, quando se formou. Então, meu nome é Mariana, como você falou. Eu nasci em Niterói, no Rio, mas eu vim com uns oito anos para o interior do Rio, São Fidelis. E aqui eu vivi até minha faculdade, fiz a minha faculdade em campus, eu sou engenheira ambiental de formação. E aí, depois da faculdade, que eu resolvi fazer essa pós de Engenharia de Segurança do Trabalho, que foi até um professor meu que me indicou, foi através da pós que eu comecei a me interessar. Eu já me interessava um pouco antes pelo caminho dos concursos, mas foi depois da pós que eu resolvi realmente focar nessa parte de concurso público. E o que exige concurso para esse cargo de segurança do trabalho? Nesse concurso, você tem que ter uma graduação em qualquer engenharia ou arquitetura, e tem que ter uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ah, certo. Então, a pessoa pode ser formada em algum outro curso e buscar uma especialização para atuar nessa área, né? Isso, em qualquer engenharia. Eu sou engenheira de formação, engenheira ambiental de formação, mas pode ser civil, elétrico, qualquer engenheiro ou arquiteto. Certo. E aí, você fez a pós, você descobriu o mundo dos concursos, escolheu essa trajetória para ser o seu caminho profissional, e aí, quando você começou a estudar? Então, quando eu terminei a pós, foi um pouco antes do início da pandemia. E como eu fiz faculdade em campus, aqui eu gosto muito de São Fidelis, eu amo São Fidelis, que é o interior do Rio, mas, infelizmente, eu sabia que não ia dar profissionalmente para eu ficar em São Fidelis. E aí, depois dessa pós, eu comecei a pesquisar mais sobre concurso e veio a pandemia. E na pandemia, eu sem conseguir emprego nenhum, eu não consegui nem estágio na época da minha faculdade. Eu fiz um estágio, na verdade, eu precisava de um estágio para formar, e eu fiz um estágio sem remuneração, só para formar mesmo. E aí, na pandemia, foi que eu resolvi, comecei a me dedicar muito, muito, muito a concurso. E só que eu era meio perdida para estudar. Eu estudava, mas meio assim, foi aí que eu conheci o Estratégia. Aí, primeiro, eu comprei um curso isolado do Estratégia, que foi até para a Petrobras, que sempre foi, assim, o meu sonho. Depois disso, eu acho que foi nesse curso que eu conheci o professor André Rocha, do Estratégia. E o professor André Rocha dava consultoria. E aí, eu me interessei pela consultoria dele, e eu falo, eu agradeço muito a ele, que foi a parte dessa consultoria e do Estratégia que eu realmente aprendi a estudar. Ali, ele me deu muitas dicas, e a partir dali, eu comecei a colocar objetivos. Como eu estava desempregada, eu tinha muito tempo. E com a pandemia também, você não sai, não faz nada. Eu fiquei totalmente trancada naquele período inicial da pandemia. E eu aproveitei isso para estudar muito. Eu dedicava todos os meus dias, assim, tirava um ou dois dias na semana para estudar. É que leva um tempinho para a pessoa realmente compreender o que é estudar para concurso, né? Às vezes, você escuta falar, assim, você faz uma faculdade, ouve falar, e pensa, sei lá, deve estudar uns dois, três meses e passa, um mês, sei lá. Aí, quando vai estudar, você entende que é bem mais complicado, né? É, quando você começa a fazer prova, a primeira prova que eu fiz, eu não estava estudando muito, você vê, não, realmente, não tem isso de sorte, concurso não tem sorte. Você tem que estudar mesmo, e não é estudar pouco. E não desistir também, acho que o principal é isso, é não desistir. Certo. Então, vamos retomar lá, quando você teve a consultoria, já adquiriu o material e começou a estudar. Aí, você tinha o dia todo para cumprir suas metas, né? Como você se organizava? Era por ciclo, ou por quadro horário, como era? Então, eu botei uma meta de seis horas líquidas por dia. Era todo dia, eu tinha que estudar seis horas. E se eu não consegui, eu nunca, assim, tem gente que falar, eu estudo 15 horas líquidas, 18 horas líquidas. Para mim, isso, assim, sempre foi impossível, porque horas líquidas são aquelas horas cronometradas. Então, eu colocava essa meta de seis horas e fazia ciclos. Tem gente que faz de 20, tem gente que faz de 30. Eu, inicialmente, fazia 40 minutos e parava 20. E aí, no final, ia ficando mais cansada e diminuía um pouco esse tempo do ciclo. E cronometrava. E era assim, minha mãe entrava aqui no quarto para falar comigo, eu parava o cronômetro. Eu ia no banheiro, parava o cronômetro. Porque senão, você não tem noção. Você fica o dia inteiro na frente do computador, acha que está estudando muito e, na verdade, não estudou nada. E eu dividia por, por exemplo, o edital que eu ia fazer. Se 60% daquele edital era de específica, eu dedicava 60% do meu tempo diário às específicas. E sempre alternava, porque todo concurso que eu fazia específica era uma coisa que sempre tinha o maior peso. Português tinha em tudo. Então, independente do concurso que eu ia fazer, eu estudava sempre específicas e português. Sempre. Eram duas matérias que estavam em todos os meus ciclos de estudo. E aí, variava muito. Tinha concurso que tinha legislação, tinha concurso que tinha raciocínio lógico. E aí, esse resto do tempo, eu ia dividindo. Só que quando eu comecei, de verdade, a estudar, não tinha nenhum edital aberto, se eu não me engano. Então, eu estudava mais um geral. E assim ia. E aí, tinha dia que eu não conseguia cumprir às cinco horas. Aí, tinha dia que eu... Às seis horas. Aí, tinha dia que eu passava um pouco mais. E no final de semana, eu geralmente, no sábado, fazia umas três horas. E o domingo, eu tirava livre. Porque quando eu chegava... Teve uma vez que eu tentei estudar no domingo. E eu via que eu já começava a semana cansada. Então, eu precisava tirar um dia para não fazer nada. Eu tirava esse dia para fazer as coisas que eu gostava. Que aí, na segunda, eu já voltava com aquele gás de novo. Com aquela vontade de estudar. Certo. E em termos de materiais, o que funcionava melhor para você? Você gostava mais de PDFs, videoaulas? Então, eu sempre preferi o PDF. Principalmente para específico. Porque em engenharia e segurança de trabalho, tem muitas NRs. E é uma parte que cai sempre. Então, eu sempre lia. Eu não deixava de ler essas NRs. Lia depois o PDF do Estratégia. E fazia muita questão. Muita, 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 muita. Porque questão é uma coisa que eu sempre priorizei. Eu fazia o... Lia o PDF. Lia a norma. E depois ia para a questão. E aí, eu anotava tudo que eu errava. E às vezes o erro pode ser até um pouco melhor do que o acerto. Porque no erro você fixa. Às vezes o acerto passa ali. Agora, quando você erra, não. Muitas vezes. Já aconteceu muito comigo. Aí, depois fui, fiz uma prova e caiu. Exatamente aquilo ali que eu errei. Isso eu acho muito bom. E matérias como raciocínio. Eu deixava videoaula para matérias como... Que eu tinha um pouco mais de... Não é dificuldade... É, eu acho que é dificuldade de matérias que eu considerava um pouco mais... Que você tinha que aprender muito minuciosamente. Porque eu sou engenheira. Fiz cálculo, essas coisas na faculdade. Mas aquela parte de raciocínio lógico... No começo eu subestimei. Eu falei, ah não. Fiz engenharia. Tranquilo. Vai ser tranquilo. Aí eu fiz a primeira prova que caiu raciocínio lógico. Eu acho que eu errei, assim... Tipo, oito de dez. Porque eu não dei importância para essa parte. Aí depois disso eu falei, não... Realmente eu não sei nada dessa parte. Aí eu comecei a estudar e eu vi que PDF... Aprender isso por PDF era um pouco mais complicado. E aí eu preferia por videoaula. Porque eu fazia aula... Acho que é com... Esqueci o nome do professor. Acho que é... Esqueci. Acho que é Felipe. Não. Não estou lembrando. Bruno Lima. Bruno. Bruno Lima. Exatamente ele. Fazia o... Pegava até vídeo do YouTube. Porque o Estratégia, além do material baixado... Tem muito vídeo bom no YouTube. Que são aqueles vídeos de revisão, de reta final. Aquilo ali, para mim, é muito bom. E uma matéria que eu relativamente tinha facilidade. Que eu gostava de estudar. E que eu achava que eu perderia menos tempo com o PDF. Era português. Só que aí eu conheci a professora Adriana Seguerendo. Depois que eu conheci, eu fiquei viciada. Eu amava. Porque português é uma matéria que eu sempre gostei. E as videoaulas delas, para mim, são, assim, tudo. Eu assistia a lendas do... Ela fez, eu lembro uma vez, o português em exercícios. Um curso que tem no Estratégia. Ali eu comecei a me apaixonar pelos vídeos dela. E aí, nesse último concurso que eu fiz, até... Eu estudei mesmo por os vídeos do YouTube. Que tinham de reta final. Que ela fazia vários juntando. Porque a banca que eu fiz agora era a FEPES. Então, não tem nada muito específico. Então, eu pegava esses vídeos dela e ia. Mas, no geral mesmo, eu priorizava o PDF. E você chegou a fazer algum tipo de resumo? Anotava alguma coisa do que você lia? Grifava? Como que era? Primeiro, eu comprei. Eu tenho uma amiga que, hoje em dia, eu até trabalho com ela. Eu comprei uns mapas mentais dela. E, a partir dali, eu comecei a ver que funcionava. Porque eu ouvia muito que era perda de tempo fazer. Tem gente que realmente não funciona. Mas, para mim, funcionava muito. Eu estudei por esses mapas. E, depois, comecei a fazer resumos. Eu tenho, hoje, resumos de todas as NRs. Eu tenho resumos de português que eu ia fazendo, pegando como se fosse assim. O que eu considerava melhor de cada coisa que eu lia. Eu pegava um pouquinho do mapa. Pegava um pouquinho da norma. Pegava um pouquinho do PDF. E, para mim, funcionava muito o resumo. Sempre funcionou. Não eram aqueles resumos de 20 páginas. Mas, pelo menos, duas, três páginas por norma. Eu sempre fiz. Porque, para mim, ajudava muito a fixar. E aquele resumo escrito mesmo. Sei. E, aí, revisão, como você fazia? Tinha um dia específico da semana? Ou era todos os dias? Como que você fazia? Eu costumava revisar mais no final de semana. E, no início, todo dia antes de começar a estudar, essa parte era um pouco chata. Era um pouco difícil para mim. Mas, eu tentava revisar o que eu vi no dia anterior. Porque, acabava ficção no mais. Eu começava o dia. Pegava 30 minutos para revisar o dia anterior. E, depois, fazia mais algumas questões sobre os temas anteriores. E, quando chegava perto, quando chega perto das provas, eu tiro as duas semanas anteriores da prova só para revisar. Aí que os meus resumos me ajudaram muito. Porque não tinha como eu ler normas de 30 páginas. Eu estudava pelos meus resumos. E sempre colei muita coisa na parede. Sempre me ajudou muito. Principalmente véspera de prova. Eu sempre fazia. Minha parede... Eu não tenho. Agora eu tirei. Mas, eu devo ter foto. Minha parede era lotada de anotaçõezinhas. Isso ajudava muito. Porque, às vezes, na hora de dormir, eu... Ah, não. Isso. Porque o concurseiro fica com as coisas na cabeça. Às vezes, quando dormindo, eu acordava e vinha e dava uma olhada. Estava na porta. Estava em tudo. Mas, é isso. Principalmente véspera de prova. E, todo dia, eu tentava revisar. E, principalmente, as matérias que eu não gostava. Porque eram as matérias que eu queria deixar passar. Mas, nesse final, eu me obriguei a focar no que eu não gostava. E é incrível como fica na cabeça as coisas que você produz. O material como você pregar algo na parede. Ou fazer um próprio resumo. Quando você vê a questão, na mente vem. Parece uma fotografia ali daquele resumo do que você fez. Exatamente. Essa prova que eu fiz da... Não é essa. Porque não caiu. Mas, outra vez que eu fiz, caiu um quadro que, assim... Eu achava que era impossível de decorar. Era um quadro enorme. E essa banca costuma cobrar números, assim. Umas coisas bem, assim... Que eu não acho que mede conhecimento, né? Até a professora... Várias professoras da professora Mara falam disso. Que não mede conhecimento. Mas, eu criei um jeito de escrever esse quadro. E ficava repetindo, repetindo, repetindo. Até decorar. E, aí, na hora da prova, vinha exatamente o que você falou. O quadro vinha na minha cabeça. Exatamente do jeito que eu escrevi. Aí, eu ia e passava para a prova rapidinho. É, muito legal. Aí, quando você foi chegando perto de prova... Você falou que, nas duas últimas semanas, fazia revisão. Mas, o ritmo de estudos era mais ou menos o mesmo? Ou você intensificava um pouco mais? Ou dava uma relaxada? Um mês antes, eu tentava passar para oito. Não vou te falar que é sempre que eu conseguia. Não era. Mas, eu tentava. Até meu noivo, minha mãe, ficava... Não, minha filha. Não estuda na véspera da prova. Não estuda. Não tem que estudar. Tem que relaxar. Mas, assim... Para mim, quando eu não estudei, meio que não funcionou. Nessa mesma. No dia anterior, eu fiquei assim... Não. A prova era domingo. Eu fiquei no sábado. Falei... Eu não vou estudar. Eu não vou estudar. Mas, eu peguei no sábado. E baixei umas 30 provas daquela banca. No sábado. Acordei cedinho. Parei, assim... Umas quatro da tarde. Não consegui fazer as 30. Mas, eu baixei e resolvi fazer. Fazer, 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 fazer. Acabou que isso, eu acho, me ajudou muito. Principalmente em português. Porque eles... Toda banca tem uma característica, né? E como eu fiz no dia anterior, eu... Eu achei que me ajudou muito. Mas, assim... Eu costumo estudar pouco na véspera. Mas, eu não consigo ficar sem estudar 100%. Até, assim... A tarde. Mas, aí, à noite, eu paro. Só que, até a tarde, assim... Eu não consigo. E, no dia da prova, eu dou sempre aquela olhadinha. Tem gente que fala que isso não funciona. Para algumas pessoas, não funciona. Porque fica nervosa. Mas, comigo, eu nunca consegui. Não estudar. Certo. Sempre tinha que ter um contato ali com a matéria. Para dar até uma tranquilidade. Estou estudando. Exatamente. Alguma coisinha. Vai que cai. Verdade. E, aí, como foi quando você recebeu a primeira aprovação? Você teve mais de uma, né? Mas, qual foi a sensação quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Eu lembro, exatamente. É uma sensação que eu sonhava em ter. E que, só quando você tem, que você sabe. Eu comecei a pular. Eu só pulava e gritava. Eu não acredito. E, olha, que nem era um concurso. Era um processo seletivo. Que foi, inclusive, de balneário também. Foi onde eu fiz esse concurso hoje. Mas, é uma sensação, assim, que... Eu penso, é, realmente. Vale a pena não ter desistido. Porque, durante esse caminho de concurso, Você pensa várias vezes que não vai dar. Que não é pra você. Que nunca vai acontecer. Ah, uma vaga só. Não é possível. Mas, é uma sensação que não tem como descrever. Ela é muito boa. E, aí, quando você olha pro seu processo de estudos, O que você apontaria como erros e acertos? Erros, eu acho que foi, inicialmente, Eu acho que a minha ansiedade me atrapalhava muito, Muito, muito. Querer sempre achar que as coisas iam ser rápidas. No começo, antes de estudar com o professor da consultoria, Eu estava muito por vídeo, Que era uma coisa que... Até tudo. Eu estava tudo por vídeo. Tudo, tudo, tudo. E eu vi que eu perdia muito tempo. E a minha ansiedade, eu acho que me atrapalhou muito também. Essa vontade de querer passar e de achar que eu não era capaz, Que eu não ia passar nunca. E toda prova que eu não ia bem, Eu me abalava muito. Eu ficava mal mesmo. A primeira prova... Porque eu fiz mais ou menos duas. A primeira que eu fiz pra valer, Eu fiquei em quinto. Até numa cidade perto de São Fidelis. E eu fiquei, acho que foi um mês mal. Eu chorava toda diante de dormir. Que era uma vaga só. E eu chorava, chorava. Eu já estava, ai, não vou conseguir. E eu acho que o acerto principal foi eu não ter desistido. Porque ao longo desse caminho todo, Eu pensei algumas vezes. E eu acho que não ter desistido, ter ficado... Eu fiquei um tempo, eu abri mão de fazer as coisas mesmo. Abri mão, abria mão durante a semana. Não parei de viver em momento nenhum. Assim, eu tirava pelo menos um, um dia e meio, Pra fazer minhas coisas. E não ter desistido mesmo. Porque é difícil. É muito difícil. É complicado você manter um ritmo forte de estudos. E sem garantia, né? De que aquilo realmente vai te dar um resultado. É essa dúvida que o concorceiro tem que saber lidar. Que gera uma pressão e tal. Mas quem persiste, passa por isso, colhe os resultados. É. E foi assim, graças ao meu pai e à minha mãe. Graças a Deus. Porque eu várias vezes pensava, pensei em começar várias outras coisas fora da minha área. Pra ganhar dinheiro. Porque a gente acaba a faculdade, a gente quer ganhar dinheiro, né? Quer trabalhar. Eu comecei a pensar milhões de coisas. E os dois ficavam... Eles eram muito firmes. Não, não faz isso. Você tá dando oportunidade. Eu fiquei em casa, sendo bancada pelos meus pais. Até o final de 2021. Eles me bancavam. Tudo deles, porque eu não tinha fonte de renda. Tava em casa, estudando. E eles me dando a maior força. Não me cobravam. Não falavam pra eu acelerar. Não falavam que eu tinha que trabalhar. Pelo contrário. Quando eu queria trabalhar, eles falavam. Não. Eu tô vendo o seu esforço, dedicação. E uma hora você vai conseguir. E foi isso. Ainda bem que eu escutei. Com certeza esse apoio fez diferença pra você, né? Uma tranquilidade. Uma segurança que eles te passaram. Muita, muita, muita. Com certeza. E quando você chegou nessa prova, ficou em primeiro lugar, né? Você tinha fechado todo o edital? Passou por tudo? Realmente? Ou tinha passado mais de uma vez? Como foi? Sim, eu tinha passado mais de uma vez. Porque eu já tinha feito o processo seletivo deles. E eles faziam o processo seletivo todo ano. E era mais ou menos o mesmo edital. Quando eu voltei pro Rio, que eu vim trabalhar no Rio, eu sabia que eu queria voltar pra Balneário. Se eu tivesse oportunidade, eu ia voltar. E geralmente as provas de lá sempre é essa banca que faz. Então, acho que coisa de um mês antes de sair o edital, eu tinha fechado o edital. Eu tinha passado por ele inteiro. Aí fiquei um tempo sem estudar, porque como o concurso não tava aberto, acaba se estimulando. Eu tive um período complexo do início até o meio do ano. Passei por algumas coisas. Não consegui estudar nada, 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 nada. Fiquei acho que uns oito, nove meses sem estudar nada. E aí foi quando eu resolvi voltar. Voltei. Fechei o edital. Aí saiu. Passou um tempinho e saiu o concurso. Aí quando eu vi o edital, vi que tava igualzinho ao que eu tinha estudado. Eu falei, ai, não acredito. E aí consegui ver. Como eu já tinha visto tudo, eu já tinha feito os resumos, acabou sendo um pouco mais tranquilo de estudar. Porque estudando por resumo, eu acabei estudando mais rápido. Acabei fazendo muita questão. E acho que consegui ver o edital de novo. Não vou te falar todo, mas grande parte dele duas vezes até a prova. Porque até nisso me ajudou. O edital saiu em... Não lembro se foi em dezembro. Acho que foi em novembro. E a prova foi só no final de janeiro. Geralmente é um tempo mais curto. Dessa vez foi um tempo um pouquinho mais longo. E como eu queria muito, muito, eu me dediquei. Naquele período ali, eu tirei até férias de trabalho. Pra conseguir me dedicar. Então você tá trabalhando nessa fase final de estudos. Você conciliou com o trabalho. Sim, conciliei com o trabalho. Eu trabalho na UFRJ. Que foi aonde eu passei como engenheira também. Porque teve esse processo seletivo de balneário. Que eu fiz em fevereiro de 2021. A prova. E o da UFRJ eu fiz em junho. Até então ninguém tinha me chamado. Aí quando me chamaram lá em balneário. Passaram dois meses. Me chamaram na UFRJ. Aí eu fui. Só que eu não queria. É porque antes eu tinha o sonho de morar no Rio. Porque eu sou do interior. Eu falava. Ah, Rio. Vou estar perto da minha família. Dos meus amigos. Só que quando eu conheci balneário. O sonho mudou. Eu me apaixonei por um lugar. Me apaixonei pelo trabalho. Meu noivo hoje. Meu namorado na época. Foi comigo. Não consegui emprego no Rio. Consegui um emprego lá. Ficou. Aí eu voltei. Ele ficou lá. E aí eu queria voltar. Porque pra mim a qualidade de vida lá. Não tem igual. E foi esse processo aí. Foi conturbado. Só que eu acho que isso serviu. Eu ter voltado pro Rio. Serviu pra eu ver que eu realmente. Que quero voltar pra balneário. Que legal. Encaminhou. Tudo deu certo no fim, né? É. Foi uma história. Que bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Pra quem tá nos acompanhando. Quem busca também um cargo público. E tá aí na rotina de estudos. O que você diria? Então, a mensagem principal que eu deixo é. Não desista. Não desiste de estudar. Uma hora vai chegar o resultado. Se você estudar. Se você persistir. Se você continuar. Claro que a gente tem momentos. A gente cai. Levanta. Mas se tiver sempre ali estudando. Se dedicando. Dando o seu máximo. Uma hora vai conseguir. Eu acho que só não realmente. Eu vejo que só não consegue quem não se dedica. Porque oportunidade tem. É muito difícil na minha área mesmo. Todos os concursos que eu fiz. Eu acho. Eram todos com uma vaga só. Ou sem nenhuma. Cadastro reserva. Me dedicando. Eu vi que eu consegui. Se eu conseguir. Eu tenho certeza que todo mundo que se dedicar. Vai conseguir. Mas tem que ter dedicação. Tem que abrir mão das coisas. Tem que estudar mesmo. E para depois. Ficar tranquilo. Muito bacana. E também tem que estar atento às oportunidades. Muitas vezes a pessoa começa a estudar. E fica de olho. Só nos grandes concursos. Uma receita federal. Um concurso. Tribunal de Justiça. Que tem muitas vagas e tal. Mas de repente ali. Aliando com a sua formação. Com a sua área já de atuação. Você consegue encontrar oportunidades. Com certeza. Eu acompanhava um site de concursos. Que todos os concursos da área de engenharia e segurança do trabalho. Saíam ali. E eu comecei a ajudar por causa da Petrobras. Que é um grande concurso. Só que. Teve esse ano. E eu estava assim. Estudando muito na época. Eu ia fazer. Só que foi quando eu te falei que aconteceram. Essas situações. Eu não consegui fazer a prova. E eu vejo que às vezes as coisas acontecem. Porque tem que acontecer. Porque eu falava. Nada vai me impedir de fazer essa prova. E aconteceram situações que realmente me impediram. Eu não fiz. E aí saiu esse concurso de Balneário. Que era um lugar que eu queria ir. Que é uma. Apesar de ser uma prefeitura. Tem muitas prefeituras que não são boas. Realmente. Tem prefeituras que. Eu acredito que não vale. Não vale a pena. Mas a prefeitura de Balneário. Eu considero uma prefeitura muito boa. E é um lugar assim que eu quero muito voltar. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vai dar tudo certo. Mariana. A gente agradece muito. Sua participação aqui conosco. Contando um pouquinho aí. Da sua forma de estudar. Do que deu certo para você. Do que pode também ajudar outras pessoas. Que estão aqui nos acompanhando. Então a gente deseja todo sucesso. Na sua carreira. Na sua nova vida. Em outra cidade. E muito obrigada pela participação. Eu que quero agradecer. Agradeço a Estratégia. Agradeço a todos vocês. E agradeço principalmente. A três professores de Estratégia. Que eu não sei se eu vou ter oportunidade. Que é o professor André. O André eu já agradeci muito. A professora Mara. E a professora Adriana. Eles foram. Tem vários outros que me ajudaram. Mas esses três foram essenciais. A professora Mara. Respondia dúvida minha pelo Instagram. Me mandava aula. Eu sempre super atenciosa. E tudo que eles me ajudaram. Com certeza foi essencial. Para me ajudar a continuar. Ia chegar. A chegar onde eu queria. Por enquanto. Não sei se é aqui que eu quero parar. Mas por enquanto. O objetivo foi cumprido. Foi alcançado. Se você decidir mais adiante. Fazer um outro concurso. Já tem toda a experiência. E de como estudar. O que funciona para você. Então não vai ser problema nenhum. É só a questão de decidir. E você enxergar realmente. Qual é o seu caminho. Onde você vai ficar mais feliz. Exatamente. Quem sabe no próximo da Petrobras. Daqui uns anos. Não vai sair de novo. Vamos ver. É isso aí. Muito obrigada pela participação. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista. Deixe o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.